Ô, vamos lá, lá, falar um olá com os amigos, filho. Fala olá, dá um oi. Olá, faz joia. Olá, amigos, tudo bem? Olha a bicicleta do nosso pequeno Homem-Aranha. Que legal, filho. Anda para os amigos verem. Vamos lá, vamos dar uma voltinha. Olha o Homem-Aranha, sua bicicleta nova. Pedala para os amigos verem, vamos ver. Força! Vira, vira, vira. Isso, pequeno. Olha. Esse pequeno Homem-Aranha sabe andar de bicicleta. Joga a teia aqui para os amigos. Ai, 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 ai. Agora vem. Vem aqui para o papai. Opa. Dá mais uma voltinha para os amigos verem, filho. Olha que legal, sua bicicleta. Vem, vem, dá uma voltinha aqui. Pedala. Pedala. Tem que girar tudo o pedal. Pedala. Tem que girar tudo o pedal. Olha esse pequenino, como que ele pedala. Pedala pequenino. Legal. Chegou. 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 Vai lá no caminhão, vai lá no caminhão. Não, bicicleta. Vai então. Fazer de bicicleta. Pedala para os amigos. Vamos lá.